E aí Cidade Alta, entra pra falar Cidade Alta, mané, tá ligado? É na Cidade Alta, agora eu vou falar É na Cidade Alta, agora eu vou falar E aí Tapinha, e aí Renan, e aí M&M, e aí Baratão, e aí Vi, e aí Da Ronda, e aí Puto, e aí Laranjinha, gosta aí neguinho Nossa vida é bandida, porra, nossa vida é bandida, porra Nossa vida é bandida, e o nosso jogo é bruto Hoje estamos festa, amanhã seremos luto A verão não me assusta, nós é um pós-vindo comprido Nossa vida é um jogador, porra Quem for Cidade Alta, fica a bala e chica o boca, tá ligado? Levanta a mão e grita eu E aí Cidade Alta, é a tropa da Cidade Alta, mané, tá ligado? O melhor baile da cidade Vocês estão curtindo, aqui, o Entupidão da Cidade Alta É na Cidade Alta, agora eu vou falar É a tropa do leitão, é a tropa do torrar E aí Tapinha, e aí Renan, e aí M&M, e aí Baratão, e aí Vi, e aí Da Ronda, e aí Puto, e aí Laranjinha, gosta aí neguinho Nossa vida é bandida, porra Nossa vida é bandida, porra Nossa vida é bandida, e o nosso jogo é bruto Hoje estamos festa, amanhã seremos luto A verão não me assusta, nós é um pós-vindo comprido Nós também estamos brigando, porra Esse é o Manu Fleto Lima É o terror do Youtube É nóis E aí A CIDADE NO BRASIL